E tudo se repete, não sei onde eu tô errando Talvez não tô procurando o louco certo pra me entender E tudo se repete, repete, não interprete o nosso karma Calma que pra sua arma, sou a prova de bala Mas só sabendo das coisas que você disse O efeito do veneno, deixa a cicatriz ir Você disse que não, mas tô ligado que se mentir Frequentemente, frequentemente Você disse que não, mas tô ligado que se mentir Frequentemente, eu sei se mentir Frequentemente, mente pra mim Frequentemente, mente Precisa na mente, a vibe que sente Não sei se é ilusão, real então sente A luz criança transcende, encheu a culpa que nasce na gente Já me falam do que a vida é Eu nem achei de bocas abertas Esperando como profeta Mas achei o caminho que livrava a gema que prende então Te joguei no rabismo que só me feria e larguei tua mão Mata, morrer, viver, sofrer, mentir, chorar, enganar Eu sei que você mentir Eu sei que você mentir Eu sei que você mentir Eu sei que você mente Você diz que não Mas tô ligado que se mentir Frequentemente 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 Você diz que não Mas tô ligado que se mentir Frequentemente Eu sei que se mentir Não kungi Não Não